Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O boletim Focus divulgado nesta manhã prevê a expectativa de crescimento do PIB, que é a soma de tudo o que é produzido no país. Segundo analistas de mercados ouvidos pelo Banco Central, o índice deve passar de 0,81% para 0,82%, interrompendo uma sequência de previsão de queda. Para 2020, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do PIB em 2,10%. E os analistas esperam para 2022 uma queda da inflação de 3,75% para 3,65%. A capital de São Paulo e outros municípios da região metropolitana tiveram no último sábado o dia D de vacinação contra o sarampo. O Estado registrou este ano 484 casos da doença. A campanha de vacinação segue até 16 de agosto. O repórter Ricardo Ferraz tem outras informações. São Paulo está intensificando a vacinação contra o sarampo. Sábado foi o dia D na capital paulista. A campanha ganhou as ruas e ocorre nas estações de trens e metrôs, além das unidades básicas de saúde. Até agora, foram vacinadas 67 mil pessoas. Mas a meta da campanha, que termina no dia 16 de agosto, é vacinar quase 4 milhões de pessoas. Principalmente aquelas que têm entre 15 e 29 anos. Esse público-alvo está sendo escolhido porque faz parte da faixa etária da população que tomou apenas uma dose da vacina e para estar totalmente imunizado, são necessárias duas doses. O Estado de São Paulo já teve 484 casos confirmados da doença, que é altamente contagiosa. Apenas uma pessoa pode contaminar outras 20. Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará também enfrentam surtos de sarampo. Por isso, não custa nada tomar uma picadinha e ficar livre dessa doença que, em casos mais graves, pode até matar. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o governo agora. Os estudantes que manifestaram interesse em participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e foram selecionados, têm até hoje para comparecer à instituição de ensino e comprovar as informações dadas na inscrição. A lista de espera é a última oportunidade para candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e na segunda chamadas conseguirem uma bolsa pelo programa. Outras informações é só acessar o site do Ministério da Educação. O endereço é este que aparece aqui na tela. O governo agora fica por aqui e continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto